Olá, meus amigos! Hoje eu vou estar passando para vocês que eu vou ter que estar mudando essa minha plantinha. Ela está num pote raso, né? Porém, ela está ficando feia. Ela já deu várias mudinhas, mas ela não está evoluindo. Tirei todas, né? Replantei. E agora chegou a vez de replantar ela. Vou pôr ela no vaso maior, né? A outra aqui também não está muito legal. Estou percebendo que ela está bonita, mas também está um pouco doente. Eu não sei por quê. A folha é meio murcha, é uma cor diferente. Então, talvez seja a reação do adubo que eu coloquei, mas é adubo orgânico, talvez, não sei. Essa aqui eu vou aguardar mais um pouco, porque o pote dela ainda é grandão, né? Então, ela ainda vai ficar aqui. Também, por prevenção, eu colhi, né? A filhotinha dela, que estava aqui, ó. Replantei a filhotinha. E eu acho que eu vou ter que decapitar ela também, mas, por enquanto, eu vou deixar. Talvez, se ela não melhorar, a próxima semana, ela vai ser a próxima a ser transplantada, decapitada. Vou mudar ela, modificar o ambiente dela. E aqui, nessa caponha grande, aqui, é onde eu vou estar colocando essa recheveria. Então, eu vou estar mostrando para vocês a minha terra adubada, que é orgânica, já que eu mostro para vocês. Aqui, a minha terra orgânica, nela eu coloquei todo tipo de adubo, né? Pó de café, casca de uvo, está tudo aqui, né? Areia, restos de material de construção. Aqui, eu estou mexendo hoje com a luva, porque na hora que eu peguei, tinha muitas minhoca grandes. Um pouquinho que eu sacudi aqui, para ela fofar, mas, tem que ter tudo isso. Aí, já falaram para mim também, que quando você faz isso, e fica esse bolinho, a terra não está boa. Mas, está assim, só mexer, ela escarela. Tem uns que não escarelam, então, tem que tomar cuidado na hora de fazer, de plantar a suculenta. Ela pode estar recusando a terra, né? E, mesmo assim, eu vou acrescentar um pouco mais de areia. Acho que, está ventando um pouco, né? Que é toda a minha varanda. Coloquei aqui, para ficar um pouco mais grado. E, vou estar colocando aqui em cima, para vocês estarem vendo melhor. Ó, a minha, estou colocando a minha, é, vou deixar assim, né? E, aqui, a terra já está, bastante misturada. Aqui, a terra, essa aqui, está bem arenosa, está úmida, porque eu, na hora que eu estava preparando ela, ó, bastante areia, vou pegar mais um pouco, ó, melhor, vou deixar aqui. Aqui, também, está com a terra bubada, mas, eu estou achando que é pouco para ela, né? Aí, eu achei até que ela estava muito molhada, não está, não, ela está seca, ó, está vendo? A terra estava seca, e eu estava achando até que ela estava com muita água, né? E, olha o que eu achei aqui. Olha aqui, de pertinho, ela está com uma filhotinha. Então, olha quanta raiz. Tão pequenininha, com esse montão de raiz, né? Deixa eu cavar aqui com a luva. Fazer um buraquinho. Porque eu ia decapitar ela, gente, mas eu fiquei com dó. Não vou decapitar ela agora, não. Vou mudar ela aqui, para ver se vai melhorar. Né? Ó, tem cheio de torrão de tudo aqui. Carravão, carros de telha. De muito grande, eu estou tirando. Né? Jogo lá, que depois, ó, aqui está bem sequinho, né? Na verdade, eu estou quase plantando a outra aqui também, viu? Acho que eu vou fazer isso. Botar uma mais, colocar. Deixa eu ver. Deixa eu trocar ela aqui. Vou tirar um pouco dessa raiz também. Suculenta não, não precisa de tanta raiz, não. Vou deixar ela aqui, com a filhotinha viradinha para cá. Né? Ó. E vou estar transplantando a outra aqui também. Que aqui é muito grande, então. Porque essas daqui são as minhas matriz, ó. Tem bastante isopor, carvão, ó. Aqui no fundo. Então, elas são a minha matriz. Eu já estou com quase que 20 filhotinhas delas. Super duro para tirar ela daqui, senhor. Mas é a mesma coisa. Eu só vou deixar por um tempo. Ah, tá. Passando vergonha ao vivo. Não force. Gente, eu julhava que minha suculenta estava muito molhada. Olha aqui. Está surpreendente, ó. O torrão que está nisso, gente. E eu achando que ela estava com excesso de água. Né? Eu adubei ela semana passada. Com... Igual eu faço sempre. A cada 15 dias, né? Olha quanta raiz. Ela não precisa de tudo isso de raiz. Vou tirar um pouco. Olha aqui, raiz. Olha. Ela está tirando a raiz. Tá? Ó. Linda, né? Vou até reiniciar esse vídeo só para ficar nessa caixa. E aí?